Fazer vídeos com a mão escrevendo é uma das melhores formas de você começar no YouTube. Isso porque a audiência é altíssima e a concorrência é baixa. Então, nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer vídeos com a mão escrevendo, vou te ensinar a como criar um roteiro, vou te ensinar a transformar esse roteiro em áudio MP3, a pegar a imagem em cartoon e em anime, tudo de graça. Você só precisa ter força de vantagem, dedicação e foco para fazer as coisas acontecer. Se você já gostou da ideia desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e também ative o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. Eu sou o Renildo Amaral, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, a primeira coisa que nós temos que fazer é um roteiro. Aqui no ChatGBT eu pedi 10 fatos sobre o Donald Trump, mas você poderia escolher qualquer outra coisa sobre o personagem que você escolher para fazer a sua biografia. Vamos supor que você queira um roteiro mais grande, é só você colocar assim, fale mais detalhes. E logo em seguida ele já vai dar mais detalhes sobre os 10 fatos sobre o Donald Trump. Beleza, aqui já temos dois roteiros. O primeiro bem curtinho, que ele colocou bem resumido, e o segundo bem maior já. Então quando você quiser um roteiro maior, é só você vir aqui embaixo, fale mais detalhes desse assunto. E ele vai continuar escrevendo mais detalhes, o seu roteiro vai ficando cada vez maior, beleza? Depois de ter o roteiro, é só você vir aqui e copiar, e você transforma. Eu gosto de usar o Clipchamp. Aqui no Clipchamp eu venho aqui na opção criar novo vídeo, e eu venho nessa opção aqui gravar e criar. Logo em seguida eu procuro essa última opção aqui, conversor de texto em fala. Clico nela e escolho uma voz. Eu vou colocar o Fábio, então em seguida eu venho aqui nessa parte onde está escrito digite o seu texto e coloco o meu roteiro aqui. Clico no lado direito do mouse, venho logo em seguida na opção colar. E aqui se eu quiser eu posso ouvir a voz, então vamos fazer um teste. Beleza. Aí depois eu posso deixá-la mais rápida e mais lenta. No caso eu vou deixar normal mesmo. Então em seguida eu venho salvar na mídia. Agora para mim conseguir transformar em MP3, eu preciso baixar isso aqui. Então eu venho aqui, coloco a mãozinha em cima e puxo para cá, passar para cá, para o editor. Depois por fim eu venho na opção exportar, 720p, e agora é só salvar no meu computador. Logo em seguida eu venho novamente no Google, coloco auto-converte MP3, eu clico em abrir. Eu procuro o meu roteiro, no meu caso eu coloquei aqui a animação Donald Trump. É só colocar abrir novamente, e aqui eu venho na opção padrão, e coloco até o final aqui. Logo em seguida é só clicar em converter. E por fim é só você clicar em download, já temos o nosso roteiro completo, está bem aqui ó, animação Trump online auto-converter. Aí eu salvo então para a gente ir para a próxima fase do nosso vídeo. Agora pessoal, para a gente continuar fazendo o nosso vídeo no ar, a gente vai precisar das imagens. As imagens tem que ser de acordo com o roteiro. Tem esse site aqui chamado Lestica, também eu gosto de usar o Yahoo. Aqui no Yahoo, quando você pesquisar qualquer coisa, dependendo de qual opcionalidade você vai usar, no meu caso eu estou usando o Donald Trump, tem essa opção aqui ó, imagens. Você colocou Trump aqui, aí você vira a opção imagens. Logo em seguida você vem em direitos de uso, você busca a opção todos os creative commons, porque daí você não tem problema com direito autoral. Então tudo que você precisar sobre o Donald Trump para fazer seu vídeo animado, com a mão escrevendo, é só você vir aqui ó, vamos supor que você queira uma imagem do Trump em anime. Você coloca aqui Trump anime, e vai aparecer um monte de imagens do Trump em anime. para você fazer aí seu vídeo animado. Agora, no Lestica é a mesma coisa. Aqui ó, Trump casado vai aparecer com a mulher dele, com a ex-mulher. Vamos supor, Trump empresa. Coloca aqui, já vai aparecer todo magnata. Beleza, para baixar essas imagens é muito simples. É só você clicar em cima delas, aqui embaixo, está vendo aqui do lado, já tem a opção de você colocar em download. Você vai clicar nela, e já está baixando no seu computador. Já baixou aqui. Então eu coloco salvar, e aqui é a mesma coisa, eu clico em cima da imagem, vamos pegar essa imagem aqui do Donald Trump, clico do lado direito do mouse, e coloco salvar imagem como, e já está salvando no meu computador. Beleza, já temos o roteiro, já temos um pouco de personagens. Beleza pessoal, aqui vocês vão precisar do Mango Animat, é o app gratuito, que você pode usar para fazer vídeo, com a mão escrevendo, com vários efeitos de mão escrevendo aí, gratuitamente. Beleza? Então vocês vão vir aqui ó, na opção produtos, aqui do lado, e vocês vão procurar essa opção aqui ó, Mango Criador de Animação de Quadro Branco. Beleza? Aí vocês vão baixar ele, é bem facinho de fazer isso. Depois que você ter baixado já o Mango Animat no seu computador, você vem aqui ó, na opção mais. Logo em seguida, você escolhe a proporção, no meu caso é 16 por 9, e aqui a gente começa tudo, o nosso projeto. Então a primeira coisa que você vai precisar é do roteiro. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, nesse símbolozinho aqui, vai clicar nele, e logo em seguida, vai vir aqui embaixo em som, e vai clicar novamente em mais, adicionar um roteiro, aí logo em seguida você clica em local, e procura o seu roteiro. No meu caso está aqui, eu vou clicar nele, e clico em abrir. Beleza pessoal, já temos o roteiro. Então agora vamos ver como que começa isso. Beleza, aqui ele já falou um pouquinho, então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar uma imagem, que tenha a ver com isso. Para você conseguir inserir o Trump aqui, é só você clicar com o lado direito do mouse, e vir nessa opção aqui ó, insert, e procurar a imagem, e você procura ele no seu computador. Bem simples e fácil pessoal. No caso aqui eu apago essa, para aumentar é só clicar em cima dele, vir aqui nessa opção, clicar no lado esquerdo do mouse, e você consegue aumentar. Agora o efeito de mão escrevendo, você tem vários efeitos, vamos lá. Tem esse efeito de mão, e também tem esse efeito que vocês vão ver agora, dá uma olhada. Como é que a gente faz para colocar esse efeito? É só vir aqui em cima, aqui é onde tem o lapizinho, clicar nela, depois de ter clicado é só você escolher. Essa aqui é a opção lá que eu escolhi. Eu clico nela, e ela já vai entrar dessa forma aqui. O ideal é você mesclar, uma hora você coloca uma, outra hora você coloca outra. Vamos colocar outra agora aqui, para ver como é que fica. Vocês podem ver que vai ficando harmonizado com o roteiro. E aí depois, para vocês ir harmonizando ainda melhor, é só clicar em cima aqui, da imagem e ir arrastando. Agora vocês vão ver que já vai entrar junto. Agora ela falou servindo de 2017 a 2021. Se eu ver aqui, aqui do lado tem mais opções, tem texto, decoração, então eu quero usar um texto agora. É só você escolhe qual tipo de letra você quer usar. Eu gosto de usar essa daqui. E aqui eu coloco de 2017 a 2021. E agora vamos ver como ficou toda essa cena harmonizada com o roteiro. Donald Trump foi o 45º presidente dos Estados Unidos, servindo de 2017 a 2021. Ficou um pouco atrasado. O que eu faço? Só clico aqui em cima do 2017 a 2021 e puxo ele mais próximo da outra cena. E vamos ver novamente. Beleza, agora ficou ok. Ficou bem harmonizado. Beleza, pessoal. A primeira página eu já mostrei como faz o básico ali. Agora para ficar mais avançado. Bom, se você quiser que essa cena demore um pouquinho mais para sair, você é só clicar aqui em cima da imagem e arrastar ela para cá. Está vendo? Quando você clica em cima dessa imagem, deixa ela maior, o que vai acontecer? Atenção. A mão ficou mais tempo na tela. E assim também com as demais cenas. Mas caso você queira fazer com que ela saia rapidamente da cena, é só você vir e diminuir. Deixar ela bem menor. Agora vamos ver se está mais rápido. Rapidamente entrou e rapidamente saiu. Você pode fazer dessa forma que eu te falei ou você pode simplesmente vir aqui, colocar o mouse em cima e vir aqui do ladinho procurar o relógio. E aqui nesse relógio, você pode vir aqui, aumentar ou diminuir. No caso está um, eu vou deixar um mesmo. Então assim você já consegue fazer a sua mãozinha escrevendo, ficar mais tempo aqui no editor. Agora pessoal, tem outras coisas que vocês podem fazer também. Se você quiser fazer, ele tem um efeito, é só você vir aqui em mais. Aí se você quiser que ele tenha um efeito, é só você vir aqui nessa opção, em Pages, Efect. Procura essa opção aqui que é em inglês, que é Nohandia Action. Creio que é mais ou menos assim. Aí você procura, no caso tem várias, você escolhe o que você acha melhor. Essa do Flip aqui eu acho bem legal, acho bacana. Mas tem várias. Vamos colocar essa do Flip aqui para ver como é que ficou. E confirma. Olha o que acontece. Acontece isso. Beleza, a primeira parte deu para entender. Mas agora eu quero mudar de cena. Como é que eu faço? Vem aqui nesse mais, clica nesse mais. E depois você vem aqui em Clear Effects. Clica em Clear Effects. E aqui tem várias opções para mudar de cena. Eu sempre gosto de usar. Esse Zoom, é só eu clicar no Zoom, e logo em seguida confirma. Depois você vai ver como que vai mudar de cena. Assim ele muda de cena. Se você quiser novamente que demore mais, é só clicar em cima ali, e arrastar. Ele vai demorar mais tempo para sair de cena. ou se você quiser que diminui, é só vir aqui e diminuir o tempo do Zoom. Ele vai sair mais rápido. E assim por diante, pessoal. É bem simples de fazer esse tipo de vídeo. Ah, mas eu não gostei desse. Então, é só você vir aqui, clicar em cima dele, e procurar esse lapisinho aqui. Clicar em cima do lapisinho. E você pode trocar. Vamos pegar esse outro aqui. E agora a gente vê como é que ficou. Agora, novamente, eu venho aqui, pego uma imagem dele, empresário. Mas vamos supor que eu não queria essa mão, que nem eu falei. É só vir aqui, clicar aqui nesse lapisinho. E agora eu quero que ela vá escrevendo. E procura essa opção aqui. E agora confirma. Agora sim, ela vai escrever. Beleza, mas você viu que não ficou harmonizado. Novamente eu puxo para cá. E aqui, o que eu faço? Ele vai falar que ele era um empresário, personalidade da televisão. Então, eu venho aqui novamente em texto. Procuro as letras que eu quero. Beleza, agora eu vou colocar conforme foi narrado. Empresário e personalidade da televisão e autor. Aqui, vocês estão vendo que ficou nessa parte de baixo. Eu não gosto que fique aqui. Prefiro ficar tudo nessa parte de cima. Como é que eu faço? É só clicar em cima e arrastar para cima. Beleza, pessoal? Agora eu vou te mostrar para vocês como é que ficou esse pedacinho completo só fazendo isso. Basicamente, é só fazendo isso. Donald Trump foi o 45º presidente dos Estados Unidos servindo de 2017 a 2021. Antes de se tornar presidente, Trump era um empresário, personalidade da televisão e autor. Ele nasceu... E assim por diante, pessoal. É só você seguir esse padrão que eu estou mostrando aqui que você vai conseguir fazer um vídeo já bem legal aí que a gente tem canal de vídeo animado e a gente sabe que está dando certo. A retenção, a maioria dos vídeos está acima de 40%, que é o que o YouTube gosta. Que fique acima de 40% a sua retenção. Beleza? Mas tá, como é que eu faço para eu salvar esse vídeo? Eu só vim aqui em publish, vídeo, próxima, que é next. E aqui você só coloca o nome do seu projeto. Você pode apagar esse projeto MP4 aqui. Aí você coloca o nome que você quiser, beleza? E por fim, você clica em publish. E agora eu vou mostrar para vocês como ficou esse vídeo completo. Espero que vocês gostem. Donald Trump foi o 45º presidente dos Estados Unidos servindo de 2017 a 2021. Antes de se tornar presidente, Trump era um empresário, personalidade da televisão e autor. Ele nasceu em 14 de junho de 1946, na cidade de Nova York. Trump é filho de Fred Trump, um empresário imobiliário de sucesso. Ele se formou em economia pela Varton School da Universidade da Pensilvânia em 1968. Trump é casado com Melania Trump e tem cinco filhos. Ele é conhecido por sua personalidade polêmica e por suas declarações controversas sobre diversos assuntos. Trump foi o primeiro presidente a ser impeachado duas vezes, ambas durante seu mandato presidencial. Ele deixou o cargo de presidente com uma das maiores taxas de desaprovação da história dos Estados Unidos. Trump é um dos únicos presidentes na história dos Estados Unidos que não foi reeleito para um segundo mandato após servir um primeiro mandato completo. Um dos únicosristas informacionais